A categoria de base do Sene vai para a cidade de Rancharia, em São Paulo, neste final de semana, representar Mato Grosso do Sul. Os jogos marcam o início do Campeonato Brasileiro Sub-16. A equipe, com cerca de 40 jogadores, realizou o último treino antes de embarcar. A expectativa é muito boa, trazemos vários atletas de fora e a nossa equipe está muito forte. Com certeza o objetivo é chegar ao título lá em São Paulo e representar bem o nosso Mato Grosso do Sul. Os garotos estão animados com a possibilidade de fazer um bom jogo e quem sabe ser reconhecido por algum olheiro em São Paulo. Acho que vai dar uma visibilidade porque vai ter vários olheiros e quem se destacar vai conseguir jogar num grande time e ser um grande jogador de futebol. Marcelo é pai de um dos jogadores e já está cheio de esperança. É a oportunidade de todos conseguir jogar num grande time, num grande clube. E você espera que o seu filho, claro, se destaque? Com certeza. O pai com certeza ficaria muito contente, mas a gente sabe das dificuldades que todo mundo tem o mesmo objetivo, o mesmo sonho, então é bem difícil. A vida de pai de atleta é assim mesmo, sonhar com um futuro brilhante para seus filhos, mas a caminhada é longa e difícil. É muito cansativo, você tem que estar muitas vezes acordando cedo, outras vezes dormindo tarde, outras vezes devendo deslocar, muitas vezes grande distância para carregar o atleta, muitas vezes ficar à beira de campo esperando o treinamento começar, o treinamento terminar. Então realmente tem que ter um amor pelo futebol para que você acompanhe a carreira do seu filho. Na volta, os garotos já começam a treinar para os jogos do campeonato estadual, que ainda não tem data definida, mas terão um novo técnico. Célio Ferreira é o novo contratado do Sene para treinar a categoria sub-16 e promete impulsionar o time. O Mato Grosso do Sul tem tudo para crescer, acho que pode ser explorado com mais qualidade. O Sene tem essa estrutura física para que a gente possa começar um novo trabalho, uma metodologia diferente. Tive quatro anos no Sul trabalhando, fazendo estágio com clubes grandes, então acho que vou poder ajudar muito com a base aqui trabalhando agora chegando no Sene. Tive quatro anos no Sul trabalhando, então acho que vou poder ajudar muito com a base aqui.